Viu como já encheu? A gente devia ter saído antes. Ah, e não foi por causa dos meus 20 minutos. Se eu não cuido, meus cabelos tingidos vão ficando opacos e sem vida. Creme de tratamento Seda Color Vital. A restauração profunda que devolve o movimento natural aos cabelos tingidos. Valeu a pena chegar agora? Você pode fazer mais pelos seus cabelos. Creme de tratamento Seda Color Vital. Uma vez por semana.